Fala meus pretos e pretas, aqui é o Caminho do Cerdeiro e você está no canal da Preta Nerd Burning Hell. Hoje a gente vai falar sobre um livro que está sendo adaptado para o filme que vai sair agora em agosto pela Netflix. Caso você não saiba, a gente vai falar sobre Para Todos os Garotos que Já Amei, o livro da Jenny Han. Mas os detalhes sobre o livro e a adaptação que a Netflix está fazendo, a gente vai falar depois da vinheta. Para Todos os Garotos que Já Amei, que é um título enorme por sinal, é um livro da Jenny Han. Caso você não conheça esse livro aqui, espero que esteja focando meninas. Esse livro eu li há alguns anos atrás, pouco depois que ele saiu. Ele é a história da Lara Jen, que é uma menina que tem 16 anos. Ela está no ensino médio, ela é a filha do meio, tem uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, a mãe já faleceu. E ela escreve cartas para os garotos que ela já amou, tipo cartas de despedida. Ela escreve, guarda dentro de uma caixa de chapéu e nunca envia. Ela é uma garota bem romântica, então esse é o Inha Gadot bem normal. Ele só tem um toque especial. A Lara Jen, ela é meio coreana. Mãe dela é descendente de coreanos, o pai é branco. E ela tem a leitura coreana. Não, você olha para ela e você vê uma menina asiática. Isso é algo que a gente não encontra comumente nos livros ou filmes em geral. Porque assim, se negros são pouco representados, asiáticos são menos representados ainda. E perdão, minha gata está miando loucamente por atenção. Na verdade ela está implicando com o cachorro do vizinho. Voltando a Lara Jen. Pois é, esse é o Inha Gadot que seria bem padrão e simples. É a história de uma menina que escreve cartas para os garotos que ela foi apaixonada. E guarda esse segredo. Até que um dia essas cartas são enviadas e os caras começam a ir atrás dela para saber que história é essa. É simples. É bobo. É quase um clichê. Mas quando você coloca uma minoria, ele se torna algo diferente. E é sobre isso que a gente vai falar com mais atenção agora. Como eu disse, o livro ele é protagonizado por uma garota asiática. Ela é meio coreana. E ele é escrito por uma mulher asiática, que é a Jenny Han. Então você tem uma naturalidade de ilusão das questões. Tipo... Foi uma das coisas que me fez me relacionar com o livro, apesar de não ser uma garota asiática, é porque como minoria racial, tem uma cena que é no dia do Halloween, que a protagonista Lara Jen fala que ela só usa fantasias de personagens asiáticos. Porque se ela usar qualquer outra fantasia, o pessoal vai achar que ela já quer um personagem de algum anime que ela nunca ouviu falar, porque ela não gosta dessas coisas. E eu, quando fazia cosplay, eu tinha esse mesmo problema. Por ser negra, eu não era reconhecida quando eu fazia cosplays de outros personagens. Ou o pessoal falava que eu não devia estar fazendo aquilo por ser negra. Então, ou eu fazia cosplays de personagens que fossem canonicamente negros. E quando eu tinha 15 anos, isso eram pouquíssimos personagens. Ou eu fazia personagens onde o meu corpo todo estivesse coberto. E ninguém pudesse ver quem eu era. E a Lara Jenin, ela comenta isso. Ela também tem em alguns pontos no livro, quando o interesse amoroso dela fala Ah, você é bonita de um jeito peculiar. Quem, mulher negra, indígena, nunca ouviu que tipo Ai não, você tem uma beleza exótica. Você é bonita para uma pessoa negra. Você tem uma beleza peculiar. Isso é comum entre pessoas que não são brancas. Porque o padrão de beleza é branco. E quando ele fala, quando tem isso no livro, tipo Ela reclama, ela diz que acha errado. Porque, ah, tipo, quer dizer que eu não sou bonita padrão. E assim, o livro não se aprofunda nessas questões. Mas ele toca. Com naturalidade. Porque essa é a vivência de uma pessoa não branca. E quando você tem um ator não branco escrevendo isso, Você tem isso com naturalidade. Não é preciso fazer uma grande cena sobre a situação. É a vida. E eu acho que esse é o grande trunfo de... Para todos os garotos que já amei. E isso é o que torna esse livro tão especial. E por isso que ele é um dos meus favoritos até hoje. Para todos os garotos que já amei, ele faz parte de uma trilogia. Que é a trilogia da Lara Jane. Que é, para todos os garotos que já amei. PS, ainda amo você. E agora e para sempre, Lara Jane. Eu confesso que eu só li o primeiro. Tô louca pra ler os outros dois. Então, assim, intrínseca. Se você quiser que eu faça um vídeo ou um texto, Manda pra gente. Eu aceito. Eu só li o primeiro. E assim, 2017 saiu a notícia que ele ia ser adaptado de forma cinematográfica. Ia virar um filme. E eu fiquei acompanhando, torcendo para que fosse só o primeiro livro. E que depois fizesse o restante da trilogia. Muito tempo se passou. Eu achei até que o filme tivesse sido engavetado. Quando, em março. Agora. Foi março? Aquilo que foi março. A Netflix anunciou que ela tinha comprado os direitos autorais do filme. Que já estava gravado. E queria lançar. Então ele vai ser lançado agora no dia 17 de agosto. E sobre a adaptação cinematográfica, a gente tem algumas informações pra dar. Que incluem um elenco muito bom, por sinal. O filme tem direção da Susa Jansson. E roteiro da Sofia Alvarez. Então a gente tem duas mulheres encabeçando a equipe técnica dessa adaptação. O que é muito bom. Sem falar que assim, a roteirista, apesar de não ser asiática, ela é uma minoria. Ela é um alvarez. É uma mulher latina. Caso você não reconheça o sobrenome, significa que é latina. O que faz eu entender a escalação de quem vai fazer um principal interesse amoroso da Lara Jane no livro. Eu falei pouco sobre a história, mas vamos lá. O livro é a história da Lara Jane. Das duas irmãs. A mais velha que é a Margot. A mais nova que é a Kit. O pai dela aparece de vez em quando. E você tem dois rapazes centrais. O Josh, que é ex-namorado da Margot. E paixão secreta da Lara Jane. E o Peter, que foi o primeiro garoto por quem a Lara Jane se apaixonou. E pra quem ela escreveu a primeira carta. Só que, quando o livro começa, ela não tem interesse nenhum no Peter. Ele apenas é o atleta galã gostosão da escola. E ele vai ser interpretado por um ator latino. Que no livro não dá a entender que o personagem seja latino. Se você assiste The Fosters, você deve conhecer o Noah. Que é o ator que fazia o Jesus. A partir da terceira temporada. Porque nas duas primeiras temporadas, nós tivemos Jackie Johnson fazendo o papel do Jesus. Da terceira à quinta, nós tivemos o Noah. Ele é o principal interesse amoroso do filme. O que é legal ter um homem latino nesse papel. Fora que ele é um fofinho. A Lara Jane vai ser interpretado pela... Lana Condor. Que você vai conhecer do filme X-Men Apocalipse. Ela é a Jubileu. Aquela menina asiática que aparece por dez segundos e não tem fala. Então, é essa menina. E como eu falei, como representação asiática é pior do que negra. Já a Margot, que é outro personagem muito importante no livro. Vai ser interpretado pela Janelle Parrish. Que se você assiste pro Little Lies, você deve conhecer ela como a Mona. O que é interessante. Ver uma atriz que eu já acompanho, que vi o trabalho. Agora, é uma pena. Porque a Janelle Parrish não é coreana. Ela é havaiana de descendência, acho que japonesa ou chinesa. Enfim, ela não é coreana. Mas, era o que tinha. Ou pelo menos, era o que a equipe de produção achou que era o que tinha. Infelizmente, haviam outras atrizes que poderiam ser escaladas para o papel. Por exemplo, a Arden Cho, que é uma atriz coreana. Mas, eles foram com a Janelle Parrish. E esse é o problema da representação asiática. É a galera achar que asiáticos podem ser misturados como uma coisa só. Mas, visualmente, japoneses, chineses e coreanos têm diferenças físicas. Formato dos olhos, tom de pele. Alguns são mais escuros, outros são mais pálidos. Às vezes, até questão de altura, dependendo... Apesar de que isso seja bem menos. Mas, enfim, existem traços característicos. E é uma pena que essa produção não tenha tido cuidado de ter... São atores coreanos, porque todos são asiáticos, né? A Janelle Parrish é descendente asiático. Fazendo os papéis que são coreanos. Principalmente porque é algo que é muito batido no livro. A Lara Jane, ela... Ela diz que ela não usa o nome do pai dela. O que seria o normal nos Estados Unidos. Mas, sim, o nome da mãe. Que é o nome asiático. Que é o song. Então, seria muito bom e muito importante para a comunidade coreana... Que o filme inteiro fosse estrelado por atores coreanos. É uma pena. Mas, Janelle Parrish ainda é uma boa atriz. E, pelo menos, não é a Scarlett Johansson. Minhas expectativas para esse filme são muito boas. Porque, assim, é uma história muito simples. Muito amável. E tem um protagonismo que a gente quase não vê. E é muito feliz que eu esteja vendo isso. A minha esperança é... Eu sei que a Netflix, ela não faz muita divulgação para produções que sejam não brancas. Então, eu faço um apelo. Assista o filme, quando ele sair na Netflix. Indique para os seus amigos. Faça mais pessoas assistirem. Tipo, indique para pelo menos quatro pessoas. Porque aí, quem sabe, a gente não tem a trilogia completa da Lara Jane e toda a história dos livros. Porque é uma trilogia que merece ser adaptada, cara. Tem tanto... Yangadour sendo feito por aí. Tipo, A Culpa é das Estrelas. Cidade de Papel. Sei lá qual o próximo filme do John Riven. O livro do John Riven vai ser adaptado. E esse é um que é legal. Que traz uma representação que quase não se tem. Então, vamos incentivar isso. Vamos apoiar. Mas representações asiáticas e não brancas no geral. Eu sou Camila Cerdeira. Esse é o canal da Preta Nerd. Essa é a minha gata Will. Gritando ao fundo. E caso você não seja inscrito, se inscreve. A gente está trazendo um vídeo para vocês toda semana. Estamos tentando fazer isso duas vezes. E não esquece de assinar o sininho. Porque quando você não assina o sininho, você não recebe a notificação de que nosso vídeo chegou. Então, não esquece. No mais, deixe seu comentário se você lê os livros. E o que você espera do filme. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho